Todos bem-vindos à Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará. Nossa assessora de imprensa, Rebeca Brasil, vai proferir uma sucinta biografia da advogada Socorro Feitosa. Natural de Fortaleza, nascida em 13 de janeiro de 1958, faleceu aos 21 de novembro de 2009. Filha de pai militar e mãe professora, cursou simultaneamente psicologia pela Universidade Federal do Ceará e direito pela Universidade de Fortaleza, tendo se graduado em 1980. Foi coordenadora do setor jurídico da EPASSE, empresa de pesquisa agropecuária do Ceará, empresa pública do Estado do Ceará, tendo requerido exoneração de seu cargo em 1997, apesar de convidada pelo governo do Estado para outros cargos por não concordar com os desmantos praticados contra os funcionários públicos à época. Passou a advogar e lutar em prol da defesa dos direitos e prerrogativas do servidor público, tornando-se pioneira em diversas vitórias, tanto em favor do servidor público federal, em especial na luta por melhorias salariais de servidores de órgãos federais, como também em favor do servidor público estadual e municipal, onde se destacou com as primeiras decisões pertinentes a questão da isonomia, aposentadoria especial, IPM saúde, dentre muitas outras. Suas demandas jurídicas culminaram com a instituição de planos de cargos e carreiras em diversos órgãos, que representam até hoje melhorias significativas para várias categorias profissionais. Especialista em direito público, especificamente em direito constitucional e administrativo, em especial no direito percuciente ao servidor público em geral, Socorro advogou por aproximadamente 30 anos, chegando a contar com mais de 10 mil servidores públicos em sua carteira de clientes. Através de seu escritório, Socorro, feito aos advocacia, atuou sempre de forma ética, criativa, segura e eficaz. Ao longo de sua carreira, teve como objetivo profissional primordial dirimir as injustiças e o descaso por parte dos governantes para com os servidores públicos, e sempre rendeu homenagens a esta classe, através de inúmeras notas jornalísticas em defesa dos propostos e princípios em que sua advocacia se aprofundava. A advogada Socorro Feitosa faleceu prematuramente aos 51 anos, deixando uma grande laguna na advocacia searice. Os filhos, Citó Feitosa e Maurício Feitosa, continuam o legado de sua advocacia, tendo o escritório permanecido com o mesmo nome em sua homenagem. Obrigada. Obrigada.